Música Nós não tivemos amor assim, entrar a gostar e ele, antes de se namorar, isso nós não fizemos isso. Primeira vez que eu vi por isso foi na casa da minha madrinha. Quando cheguei na entrada da porta, antes de eu entrar, a gente encontrou uma pessoa, ela disse, olha o Sussuara, o que está fazendo por aqui? Ela disse, vim ver minha madrinha, que era o Alvoredo. Aí eu disse, mas ele estranha, eu acostumava com ele, mas estranha com aquele equipamento, eu não conheci. Então eu entrei na porta, na sala, avistei um homem louro, sentado no arredo, os cabelos foram aqui, assim, bem vermelho. Aí eu olhei aqui, me estranhei e voltei. Aí eu disse, vem cá menina, eu estava com medo, quem mora de medo se enterrar vivo. Mas eu não escutei mais aquilo, vim embora, nunca mais vi. Quando foi um dia à noite, ele apareceu lá em casa, para dar comida a um cachorro. Aí esteve um pouco lá, conversando com meu pai, e foi embora. Então surgiu uma questão de uma família que tinha lá, uma família de pessoal, que é muito criatório, e tem um rapaz estragando o criatório deste homem. Aí a força foi e prendeu ele, bateu muito, estragou com ele. Então eles tomaram por esse, que tinha sido meu pai, que tinha delatado esse fulano. E esse fulano era conhecido de curiço. Aí mandaram para eles irem me carregar, que era a vingança que podia ter do meu pai, era carregando a mim, que meu pai queria muito bem a mim. Ele me queria muito bem. Então ele veio, quando chegou, me carregou. Carregou, me parou, me botou na garota dos vinhos. Mandou o rapaz viajar comigo, ele ficou lá discutindo com meu pai. Aí então, viajou comigo, foi para a casa dos parentes dele. Chegou lá, me escondeu lá em uma roça, em umas casas que tinha em uma roça. E com isso eu fiquei, me levava para um canto, eu levava para outro. Eu tinha um rumo quando aquele homem chegava. Então aquela continuação, eu fui tomando amor a ele, que acabou. Tomou amor como mais ninguém. Eu queria bem, um homem educado, uma pessoa, eu não sei, era um pai para mim, ou um professor, era um marido, era um pai, era um professor. Eu andava a comprar livros para mim, cartilhas que eu aprendia ali. Eu ficava ele me ensinando. Mas também veio quando pegava a sua letra, aquele nome difícil, eu rasgava, eu levava para lá. Ele dizia, não adianta, eu mando comprar outro. Nunca me repreendeu uma coisa que fosse aborrecida. Não faça isso ou isso, não. Tudo naquela delicadeza de uma pessoa que nunca se lhe dizia uma coisa daquela. Até a hora que nos separamos. Eu gostava muito de Curisco, eu tinha o amor do mundo por ele. Eu lutava. Eu assumia a comanda depois que ficou sem os braços. Ele ficou sem os dois braços. Um braço não tinha firmeza, o outro ficou seco, com a bala. Cortou ele, ficou com a mão seca. Eu não pegava a arma dele, eu tomei conta. Eu passei quase um ano nessa pele, eu que era quem seguia tudo. Tudo pelo amor que eu tinha por ele. Tinha acampamento, estava todo mundo acampado. Era ótimo. Cada cara tratava de luxo, outro cozinhar, outro costurar. Luta dos homens mais afamados no peito, que eles tinham mais força para lutar. Tinha os afamados de luta. Tinha o cachorro mais valente, voltava para lutar com os outros que batia. Costura. Cada cara inventava. Por exemplo, eu mesmo inventei aqueles bornais de flor, de abordagem. Eu inventei quando eu estava em um coito. Eu estava sem fazer nada, cortei um papelão e inventei aquilo. Daí fiz um jogo de bornais para Curisco. Então, quando o Lampião chegou, teve lá um tiroteio, lá para onde ele estava. E vieram tudo para onde estava Curisco. Quando ele chegou, eu queria que fizesse bornais. Cortou o Sub-Excelência para o Brasil. Aí então, eu cheguei e fiz o bornais dele. Saiu o grande, ele que estava vendo como é sabido. Cortou o grande porque queria o outro para fazer o Paz. Ficou sorrindo. Fizemos um jogo de bornais para o Lampião. Depois foi obrigado a fazer para todo mundo. Hora de comida, cozinhava a comida, numa galera de comida. Depois dividia para todo mundo. Quer dizer, os chefes, cada cá tinha uma parte de gente e dividiam. Vinha para dividir a comida. Cada cá o seu prato. Ali, se estivesse sem sal, ninguém tinha o direito de dizer que não tinha sal. Desse o jeito por lá, porque o chefe não queria que reclamasse. Foi a maior união que eu já vi na minha vida. Hoje, acho tudo diferente. Não foi ruim para eu me acostumar. Da vida que eu tinha, da vida que fiquei. Toda cá tinha a sua torda, arrumava uma torda e ficava cada casal com sua mulher para lá. O rapaz solteiro tinha o acampamento deles. Quantas vezes nós vinha, a gente se escondia, que perfume danado. Aí nós era descoberto. Deu umas três vezes. Tinha batata de mamão de viado. É como um pé de mamoeiro, sabe? Agora a batata é enorme. Descobri aquilo ali, raspar, tirava água, lavava roupa. Eu não podia beber, porque tinha uma só de danagem. Ficava aqui, escondido. Quando escurecia, tinha um tanque de água ali, né? Eu estava vendo a água. Quando escurecia de tudo, com horas mortas, aí ia todo mundo. Todo mundo lavava a roupa. Bom, mulheres foram muitas. Agora que eu me lembro de todas, não, não me lembro. Amigas, moça de Ciliro, neném de Luiz Pedro, a Leonilda, a mulher de Azulão. Minacinha de Gato era muita criançadinha também, mas eu gostava muito dela. Catirina, Catirina, Catirina ficou até como, me acompanhando com a companheira, sua amiga. Rita, Maria de Ferruge, Noca, de Moro Março, Maria de Lantião, Otila de Mariano. E a Leonora de Serra Branca, a Cristina de Português. A Lili, a Lili, que foi, deu para a descaradinha, o Moita Brava matou. Deu um tiro na cabeça, pronto. Opinião dos grupos, muitos não queriam que as mulheres que ficassem sem o marido fossem embora. Porque descobriam os ambientes, os coitos, os coiteiros. Muitos tinham opinião, era de matar. Bom, o tratamento que nós tínhamos no grupo, quem tinha os seus companheiros, o marido, era ótimo. Família forma. Mulher para eles, para se vestir, para luxar, para o carinho deles, para plantar comida. Palestra umas com as outras, mas dentro de um divino respeito. Cada cá respeitava a mulher dos companheiros de patrão, que era ótimo. Costuravam, cada cá tratavam de luxar da melhor forma. De começo, cada cá tinha um bom cavalo com os arreios, cada uma queria ser melhor do que a outra. Depois de terceira, foi que foi cortando. Quando foi um dia, no dia a causa que teve o tiroteio do rosto da Catarina, que não podia mais, as mulheres queriam o luxo que tinham, o palampião disse para todo mundo, bom, acabou o luxo de mulher. Quem quiser acompanhar seus maridos, acompanhe. Quem não quiser acompanhar, quem não aguenta, vai para a casa dos seus pais, porque de hoje em diante a coisa engrossou. Agora é na percata, é em conta, é tiroteio, não é todo mundo que aguenta. Era um amigo, era um chefe, era um pai, é uma coisa assim. A fala daquele homem valia por tudo. O grupo todo eu respeitava, ele como chefe. E isso eu também acreditava e via tudo como era e gostava muito dele e acho que ele era um grande chefe. Toda desgraça do mundo todo foi a polícia. Matar, roubar, queimar, deflorar, fazer tudo, a desavença de tudo. Nós éramos uma família de gente grande, eles devoraram tudo. Do pessoal, a criatório, a terras, a tudo, fiquemos sem nada. A justiça. Armas, acontecia, os as que apareciam. A rapaziada, de vez, era rif, fuzil brasileiro que o chamavam no grupo. O chefe era mosquetão e as moças, muitas carregavam a pistolinha de brincadeira. Agora, eu, a minha arma era um revólver 38, corte e cavalinho, cartucheira de duas camadas e balas que eu carregava em uma panelinha. As caixas de bala, eu gastava muito. E, sim, punhal, tinha um punhalzinho bonitinho. E, por sinal, é escondido aí pelos matos ainda, meu punhal. É uma bonequinha. O cabelo de prata, parece que tem cinco liancinhas, feito aparelhado com ouro. E era para enfeite. O punhazinho era para enfeite, porque eu não ia furar ninguém. Agora, a arma era para eu me desvestir. Munição, carregava a quantia que podia. Eu, cada um, quatrocentos cartuchos, de cada bornal. Cartucheira, usava cada um duas cartucheiras. Outros três, porque duas de fuzil e uma de arma corta. O culisco costurava muito. O lampião era um sucesso na máquina. Todos trabalhavam. Agora, esticado de botão, pregar aqueles botão e bordar. Essas coisas que tinham as pessoas, os chefes, os técnicos, eles faziam aquelas coisas. Por exemplo, roupa de homem, compravam, mandavam fazer. Mas a maioria era perdida, porque quando estava no melhor do gosto, a força vinha e tomava tudo. A mãe sofria muito. Em gravidez, persiga, sem ter sossego nenhum. Quando eu era para ter, às vezes com as dores, era ataque de força, tinha que sair. E nasceu o menino. E se sair com ele, sair com ele, comigo mesmo se deu. Saí com ele, passar depois de nove dias, dez, já tinha pessoas certas para eu enviar meus filhos. Aí eu mandava. Isso aí. Eu ajudava qualquer pessoa numa roça, numa porta de uma casa, chegava e entregava. Mas os meus, sempre tive as pessoas de entregar meus filhos. Tive sete, morreram. Quatro, eu tenho três. Tenho o Silvio, Maria do Carmo e Maria Celeste. O PLO e Maria Crono. Pessoal, unions, com as refMRM. E na fase tem que estar. Obrigado.